Mauriza aproveitou o evento para pedir o cartão cidadão. Fica mais fácil, bem mais plástico? Bem mais plástico. Vai sair daqui com o problema resolvido? Se Deus quiser. Já tem quem preferiu dar um tapa no visual. Nessa tenda, a maior delas, estão sendo feitos os atendimentos do VaptVupt, como Detran e CECIMA. Durante uma semana, serão mais de 200 serviços oferecidos pelo programa Goiás Junto de Você. Estandes de 40 parceiros foram montados na Praça Cívica, no centro de Goiânia. O governo busca se aproximar das pessoas para fazer com que elas possam ter acesso o mais rápido possível aos serviços públicos que impactam a sua vida. Um dos serviços mais procurados aqui na Praça Cívica é o serviço de oftalmologia. Todo esse pessoal que está aqui atrás, olha só, veio em busca de atendimento. A intenção do governo é zerar o número de cirurgias de cataratas. E muitos dos que estão aqui podem sair hoje já com a cirurgia agendada. Eu não estou enxergando quais, né? Aí eu estava esperando já há muito tempo, quando não tem condições de eu pagar. É a primeira vez que vai ser atendida? É a primeira vez. Tem fé que já vai sair daqui com a cirurgia marcada se focar? Se Deus quiser. Durante a abertura do evento, foi assinado o convênio que autoriza a construção da Leste-Oeste, que vai partir da Praça do Trabalhador, no centro de Goiânia, até a cidade de Senador Canedo. Uma obra avaliada em 70 milhões de reais, valor que vai ser dividido entre governos estadual e municipal. O projeto está pronto, já vamos abrir a licitação e queremos que num período mais curto possível seja essa avenida, pelo menos esse trecho da Praça da Estação até a divisa com o Senador Canedo inaugurado. O ex-governador Marconi Perillo falou dos convênios firmados com vários municípios goianos dentro do programa Goiás na Frente. Quase 40 municípios receberão parcelas novas ou assinarão os convênios do programa Goiás na Frente. A Galicia tem dado a sua contrapartida do desenvolvimento do Estado de Goiás. Nesses últimos 12 meses, nós fomos a cidade de Goiás que mais virou emprego no Estado de Goiás e a segunda balança final que mais virou emprego no país, perdendo apenas para Goiás Vigo. Também foram apresentadas para a população mais de 100 viaturas que foram entregues às polícias do Estado. Nos próximos dias, vão ser entregues cerca de 500 novas viaturas. Cada compra que nós fazemos, nós procuramos incorporar as mais novas tecnologias. Os rádios que estão vindo são rádios digitais. Nós temos intercomunicação, inclusive com as forças federais. Há tablets que podem fazer consultas sobre a ficha corrida de cada um detido naquele momento. Começaram a entregar 500 viaturas, é algo muito significativo e com certeza é um dos eixos para a diminuição da criminalidade, porque a polícia vai estar perto do cidadão. O evento vai até sexta-feira. O atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde na Praça Cívica, no centro de Goiânia. E no momento que se faz aqui no centro da cidade, dá disponibilidade, dá condição para as pessoas que moram nas regiões da Grande Goiânia vir ao centro, resolver algumas questões pessoais e serem atendidas com mais de 200 ações de atendimento direta à população.